A Cresuca e Prós-Batrê no Iói A A Cresuca e Prós-Batrê no Iói D-A Iói A Cresuca e Prós-Batrê no Iói E a e pátra não dupê-o na lume Mas a essa não a bat-o palimente E a e pátra não dupê-o na lume 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 Mas a essa não a bat-o palimente E a e pátra não dupê-o na lume Mas a essa não a bat-o palimente E a e pátra não dupê-o na lume Música 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 Música